A nossa reportagem começou assim, no Rangel, no buraco dos rapos, como é considerado pelos moradores. E, pensando que nós podemos contar, é, respeito a toda a razão do que nós fizemos, e é, e, naquela época, parece que eu não acho. Outra coisa parece que é um tanto constrangência. Desde que eu sou pai da terra, não tenho que fumar, mas não tenho que ver. Foi abandonado pelos moradores que entrei na terra. E a administração municipal não mandou a respeito da loja. Mas, na terra do Noura, a magistrada do Noura, não tem que estar no primeiro lugar. A segunda, o moradores. Afirmam que a administração do Distrito do Rangel garantiu assentamento das famílias. Mas, não aconteceu. No local, a nossa reportagem encontrou alguns juradores. Erguerem casas e sucção de águas provocadas pelo trabalho da administração daquela circunscrição. Vamos, então, entrar para falar com o morador que está a erguer a sua casa, depois de ser destruída. Nesse momento, eu estou a repor a casa, porque eles vieram com o projeto de demolir e entulhar. E nós até pensávamos que eles podiam fazer uma quadra mais. Conclusivamente, eles vieram cá, demoliram aquelas casas da frente, lá na rua, fizeram a entrada, recolheram o lixo, eu até ainda tenho no meu telefone a filmagem desse lixo, e puseram a areia, prometeram que haveriam de entulhar até agora nada. O que vocês estão a pensar fazer daqui para frente? Daqui para frente, nós, como moradores, estamos mesmo já a dar o nosso princípio, porque se esperar o governo, não vai ser hoje. Nós já estamos a ver o estado que nós estamos a passar hoje em dia. São essas condições precárias que os moradores do Rangel vivem. E algumas casas, a administração municipal do Rangel destruiu e prometeu que poderia repor as casas aos moradores, mas sem sucesso. Esta é uma das casas de um dos moradores aqui, como é denominado, buraco dos ratos. Vamos tentar entrar para vermos as condições que os moradores vivem. Este é um quarto que já está totalmente abandonado. é só para verem que aqui também tem uma banha de roupa, fazer aqui uma ginástica até chegarmos dentro da residência. Estão a meter pedras e blocos. Só para entulhar isto que está aí. Isso é vida. Eu não vou viver assim. Vê só. As coisas estão estragadas com água. Antes não era assim. Não, não tínhamos esses problemas. Eles vieram aqui com um sentido de dizer, é porque não, vamos entulhar, vamos organizar. À vez de organizarem, eles não organizaram, estragaram. A maioria das pessoas que vivem aqui reclamam sempre. Porque todas essas casas aqui saem em água, principalmente quando chove. Temos sempre problemas de água. Então, e de que forma é que não vamos ficarmos assim? A vermos assim. A verão nos meter esse entulho aí, né? Naquele entulho estamos a aproveitar um bocadinho para nós conseguir dormirmos um bocadinho. Mas de momento... Como vocês dormem? Assim mesmo. Às vezes, quando está chovendo, assim... Alguns falaram à nossa reportagem, enquanto outros negaram. ... 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